Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao webinar promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde em parceria com a ACT Promoção da Saúde para marcar o lançamento da publicação Tributação de Bebidas Adoçadas no Brasil, por que tributar e quais os benefícios dessa política para a saúde e para a economia. O estudo lançado agora reúne os dados mais recentes sobre a estratégia e foi preparado pela ACT Promoção da Saúde com a colaboração da Organização Pan-Americana de Saúde. O evento de hoje tem o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e do Conselho Federal de Nutricionistas. Para a nossa conversa temos a participação da doutora Socorro Gross, do doutor Leonardo Vilela, do doutor César Luiz Bogujevski, do doutor Cláudio Lucinda, do deputado federal Eduardo Barbosa e da doutora Paula Jones. Desde já eu aproveito para agradecer a participação de todos nesse evento, que eu tenho certeza trará uma grande contribuição para esse debate no país. O meu nome é Elígia Formente, eu sou jornalista e vou fazer a mediação deste encontro. A tributação de bebidas adoçadas é considerada pela Organização Pan-Americana de Saúde e pelo OMS como uma importante intervenção para reduzir o consumo do açúcar e com isso evitar problemas relacionados à alimentação, como obesidade e diabetes, principalmente entre pessoas mais jovens e entre grupos mais vulneráveis, pessoas de mais baixa renda. Mas como colocar em prática essas recomendações? Quais as experiências de outros países e que lições a gente pode tirar? Será que esse aumento de preços pode provocar uma mudança na economia, um aumento da inflação? Bom, esses são alguns dos tópicos que nós vamos abordar nesse nosso encontro hoje à tarde. A contribuição de todos, ela é muito bem-vinda e a qualquer momento vocês podem enviar as perguntas pelo chat no YouTube. Elas vão ser respondidas pelos nossos convidados ao longo desse encontro. Então, agora eu chamo a doutora Socorro Gross, que ela é representante da OPAS OMS no Brasil, para dar as boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham. Doutora Socorro Gross, muito obrigada, muito bem-vinda. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, Lígia. E eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas a todas as pessoas que hoje estão participando neste evento. E gostaria de cumprimentar a nossos colaboradores, a nossos parceiros, a nossa diretora geral de ACT Promoção da Saúde, a doutora Paula Jones, a nosso colega de trabalho, porque temos trabalhado tanto juntos com o CONAS, Leonardo Vilela, que é assessor parlamentar do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ao presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Dr. César Luiz Bogusowski, e dizer que sim é muito importante ter a academia presente em iniciativas tão importantes como é a luta contra a obesidade, mas especialmente em termos de bebidas azucaradas e adulsadas que nós temos em nossa região. ao Dr. Claudio Lucinda, professor da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de Sao Paulo, dizendo que realmente fazer análise de impacto econômico das medidas é tanto importante como também fazer o impacto que tem na mudança de comportamento das pessoas e também nos indicadores de saúde, de doenças, quando nós temos intervenções como das que hoje estamos falando. Também quisiera agradecer a presença do deputado federal Eduardo Barbosa, que sempre tem promovido acções parlamentárias para ter uma população mais saudável. E posso falar das intervenções em trabalho, e agora em esta matéria que nós na organização pensamos que realmente tem um impacto importante na saúde de todos nós, mas muito especialmente em nossas crianças. E agradecer a nossa moderadora, a jornalista Ligia Formenti, que sempre está disposta a trabalhar e moderar foros como estes, que são de benefício para nossas populações. Para mim é uma grande honra realmente participar hoje do lançamento desta publicação, que contribuirá sem dúvida muito para o Brasil, mas para a nossa região das Américas e para o mundo. As taxas de obesidade da região das Américas são as mais altas do mundo em adultos e crianças. E nós realmente precisamos revertir urgentemente o crescimento da obesidade e das doenças relacionadas a ela que impactam na qualidade de vida de todos nós. e também de nossas economias, tanto pelos investimentos que temos que ter nos sistemas de saúde, quanto a essa perda prematura de vidas e as discapacidades associadas a essas doenças. Nesta pandemia, comprovamos que a obesidade por si só é um fator de risco para a hospitalização e para a mortalidade por Covid-19. No tema de hoje, conhecemos que a mitade dos açúcares de produtos ultraprocessados comercializados em oito países da América Latina vêm de refrigerantes. No Brasil, quase 10% dos casos de obesidade infantil ocorrem devido ao consumo de bebidas azucaradas. As crianças bebem, em média, mais de 88 litros por ano de bebidas azucaradas. E o consumo anual entre adultos é, em média, 62 litros de bebidas azucaradas. E o que se estima que vai resultar em quase 13 milhões de mortes e 81 mil novos casos de diabetes tipo 2 por ano. As bebidas com alto teor de azucar estão tirando a vida de muitas de nossas pessoas em nossas comunidades. Mesmo assim, estas bebidas são encontradas facilmente em quase todos os lugares. e, por vezes, inclusive, a preços mais baixos do que outros alimentos e bebidas que são mais saudáveis. Atualmente, temos as evidências e ferramentas para mudar esse cenário. Já há diversas evidências que mostram que a tributação de bebidas azucaradas é uma das medidas de maior custo-benefício para a saúde. Por exemplo, no Chile, em um estúdio de caso realizado, o consumo domiciliar de bebidas azucaradas caiu mais de 20%, foi exatamente 23,7%, após a adopção de um imposto de 5% sobre o preço final desse produto. No México, o imposto sobre o preço final foi de 10%. Em dois anos depois, as vendas dessas bebidas azucaradas reduceram praticamente na mesma proporção. Além disso, houve aumento de venda de água, o emprego do setor se mantive estable e o consumo entre as pessoas de renda menor e as que bebiam esses produtos em maior volume reducindo expressivamente. No caso do Brasil, além de reduzir os gastos com tratamento de obesidade ou de doenças relacionadas, que podem chegar até 34 bilhões de dólares por ano, esses impostos de saúde tem potencial para salvar vidas, gerando receitas estáveis e previsíveis, no corto ou mediano prazo, e permitindo ampliar o investimento em acções de promoção da saúde e fortalecimento de nossos grandiosos usos. A adopção dessa medida também contribuirá para que o Brasil alcance a meta de reduzir o consumo regular de refrigerantes e sucos artificiais em pelo menos 30% da população adulta, conforme aos compromissos assumidos no âmbito da década de acção pela nutricião. Gostaria de finalizar parabenizando a ACT Promoção da Saúde nossos excelentes parceiros pela liderança na elaboração deste documento e os nossos fundamentais parceiros CONAS, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Conselho Federal de Nutricionistas e a Asociação Brasileira para o Estudo da Obesidade de Síndrome Metabólico e, por suposto, ao deputado Eduardo Barbosa, porque é no Congresso que podemos desenvolver intervenções legislativas que promovam um estilo de vida saudável danosa à população. Contem com a OPAS para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos. Juntos realmente podemos lutar contra o crescimento da obesidade e das enfermidades crônicas não transmissíveis e, especialmente, desenvolver e, sobretudo, ter populações mais jovens, mais sanas e idosos que podam envelhecer saudávelmente. Muito obrigada. doutora Socorro Gross, muito obrigada pela sua participação. Eu convido agora para conversar conosco o doutor Leonardo Villela, ele é assessor parlamentar do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O doutor Leonardo Villela é médico-pediatra, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi secretário de Estado de Saúde de Goiás e presidente do CONAS no período 2018-2019. Bem-vindo, doutor Leonardo Villela, fique à vontade, por favor. Obrigado, Lígia. Meus cumprimentos à doutora Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil, em nome dela a toda a equipe, a Lígia Vormente, que é colega de trabalho no CONAS, no Conselho Nacional Secretário de Saúde, ao deputado Eduardo Barbosa, que tem um papel extremamente importante nessa nossa luta por tributar as bebidas adoçadas, a todos os participantes, meus cumprimentos, e quero dizer que estou aqui representando o presidente do CONAS, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, que não pôde estar presente por motivo de agenda previamente acertada, e lembrar que o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, envolve aí os secretários dos 26 estados e do Distrito Federal. E o CONAS, ele defende enfaticamente a tributação de bebidas adoçadas. Nós temos absoluta consciência de que um dos motivos do alto, dessa verdadeira epidemia de obesidade, obesidade infantil, obesidade adulta, pela que passa o país, essas bebidas têm um papel bastante significativo, bastante relevante. São bebidas que têm um altíssimo teor calórico, um alto teor de açúcar, e que predispõem as pessoas a desenvolverem, além da obesidade, doenças correlatas, como diabetes, hipertensão, com graves problemas do futuro, sobretudo, cardiovasculares, renais, e assim por diante. Nós temos absoluta convicção de que a tributação, ao lado de significar um impacto econômico positivo para a arrecadação dos entes públicos, e mais recursos para um sistema único de saúde já subfinanciado, ela também vai desestimular o consumo. E, ao desestimular o consumo, nós teremos também, além de pessoas mais saudáveis, além de evitar mortes precoces que poderiam ser evitadas, nós teremos também um reforço de recursos para serem utilizados em campanhas educacionais, e na própria assistência na atenção primária, na atenção especializada do sistema único de saúde. Portanto, o Conas, ele defende ardorosamente essa medida, a exemplo do que foi feito. O Brasil tem, tem exemplos muito positivos no que tange à redução do tabagismo, um exemplo para o mundo inteiro. Recentemente, conseguimos uma redução significativa do sódio, do sal nos alimentos, e o próximo passo, um passo prioritário, é esse de conseguirmos a redução de açúcar, a redução de bebidas adoçadas, através de uma tributação, através de campanhas educacionais, através da reeducação alimentar, para que nós possamos ter uma população mais saudável. É isso, e estamos à disposição para o debate. Muito obrigada, doutor Leonardo Vilela. eu convido agora o doutor César Luiz Bogushevski, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. O doutor César Luiz é doutor em Endocrinologia e Metabologia pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e professor da Universidade Federal do Paraná. Doutor César Luiz, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas as nossas ouvintes de todo o Brasil. Boa tarde a Lígia Formente, nossa moderadora, pela apresentação. Já destacou que eu estou aqui falando de Curitiba com todos vocês. Queria dar boa tarde à doutora Socorro Gross, à representante da Opa As Homens no Brasil, ao deputado Eduardo Barbosa, que nos acompanha, ao Leonardo Vilela, que me antecedeu, ao Claudio Lucinda e também à Paula Jones, que está aqui conosco. É um prazer, uma honra para mim estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É uma sociedade que o ano passado completou 70 anos de uma linda história, uma linda trajetória em defesa da saúde pública em relação às doenças endócrinas e metabólicas. Representa cerca de 4 mil endocrinologistas do Brasil, sendo uma das cinco maiores sociedades de endocrinologia do mundo. Eu queria dizer para vocês que no nosso estatuto está lá escrito que nós devemos cooperar com poderes públicos e com organizações não governamentais na investigação e no equacionamento e solução dos problemas de saúde pública relacionados às doenças endocrinológicas, propondo medidas adequadas para os programas e políticas de saúde pública e educação comunitária no âmbito da nossa especialidade. E também promover divulgação junto ao público dos aspectos epidemiológicos das doenças endocrinológicas, alertando a população para os fatores de risco a eles vinculados e esclarecendo quanto às possibilidades de prevenção e tratamento. Eu acho que esses dois pontos do nosso estatuto ressaltam bem a importância que nós damos e estamos aqui nesse webinar para a tributação das bebidas adoçadas no Brasil, pela nossa longa história de luta e de alerta à população sobre esse grave problema de saúde pública mundial, considerada pela Organização Mundial de Saúde no final do século passado como a pandemia do nosso milênio, que nós estamos vendo que é a obesidade. A obesidade é um grave problema de saúde pública, muito associada a ela. Nós temos o diabetes mellitus, o tipo 2, que atinge milhões de pessoas no nosso país e no mundo, como foi bem alertado pela doutora Socorro. E nós temos trabalhado incansavelmente na nossa longa história, tanto na prevenção quanto nas medidas de tratamento para essas condições que atinge tantas pessoas da nossa população, inclusive as pessoas mais vulneráveis da nossa população. Então, é muito importante para nós, endocrinologistas, que estamos à frente dessa batalha nos nossos consultórios, ambulatórios, hospitais, em todos os cantos do Brasil, trabalhar aqui junto com vocês nesse capítulo da tributação das bebidas adoçadas no Brasil. Isso é um problema grave, como já foi muito bem diagnosticado e mostrado pelos meus antecessores, doutora Socorro, Leonardo. Então, há uma preocupação muito grande e, sem dúvida, essa tributação, como já mostrado em vários trabalhos, em vários estudos, realmente é uma medida extremamente efetiva para reduzir os riscos de obesidade, diabetes na população e, logicamente, ter um impacto econômico para a saúde pública muito positivo. Então, nós estamos aqui para colaborar com vocês, não só nessa medida, mas também nas medidas dos alimentos ultraprocessados, como foi falado, que a gente também tem uma luta grande. O ano passado mesmo, nós tivemos a SBEM, foi uma das primeiras a se manifestar quando houve um certo ataque contra o Guia Nutricional Brasileiro, que é um guia reconhecido internacionalmente pelas suas vantagens, quando foi tentado se colocar que os alimentos ultraprocessados poderiam ser colocados como alimentos saudáveis para a população e nós rapidamente nos manifestamos no ano passado contra essas medidas. Então, acho que é muito importante estarmos aqui agora nessa luta e tentar realmente que ela tenha resultado feliz no final, então, contamos com o deputado Eduardo, os assessores parlamentares, para levar isso adiante para que a gente consiga colocar no Brasil a tributação realmente das bebidas adoçadas. Então, enorme prazer e estou muito contente de estar aqui com todos vocês nessa webinar. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor César Luiz, por ter aceitado participar dessa nossa conversa, vai ser ótimo. Eu chamo agora, por favor, eu convido agora o doutor Cláudio Lucinda, que ele é professor da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. O professor Cláudio Lucinda é doutor em Economia de Empresas pela Escola e Administração de Empresas de São Paulo. Ele é livre docente pela USP. Atualmente, ele é membro da Sociedade Brasileira de Economia e membro da Sociedade Brasileira de Finanças e coordenou uma pesquisa chamada Impactos Sistêmicos das Mudanças no Padrão de Consumo de Bebidas Açucaradas, adoçadas ou não, devido aos diferentes cenários de tributação. doutor Cláudio Lucinda, um prazer tê-lo conosco, fique à vontade para suas considerações iniciais. Muito obrigada. Muito obrigado, Lígia, é um prazer estar aqui, muito obrigado à ACT pelo convite, muito obrigado à OPAS pelo convite também, é uma satisfação participar aqui junto dos meus colegas de painel, que eu acho que é importante a gente enfatizar e nesse sentido eu acho que eu sou complementar aos outros membros do painel, é que a questão de bebidas açucaradas, além de eventuais impactos sobre a saúde pública, é também uma questão econômica. E essa conversa precisa ser feita com a sociedade e eu acho que para que essa conversa seja feita com a sociedade é necessário que você entenda diretamente todos os efeitos não apenas de saúde pública, mas em termos de atividade econômica que tal medida pode acarretar. Acho que essa é uma conversa saudável com a sociedade e eu como acadêmico na minha posição de Cláudio Lucinda acadêmico acho que é um assunto muito interessante a ser estudado não apenas do ponto de vista de saúde pública mas do ponto de vista de economia. mais uma vez muito obrigado. Muito obrigada Dr. Cláudio Lucinda agora eu convido o Dr. Eduardo Barbosa que é deputado federal para dar as boas-vindas. O Dr. Eduardo Barbosa é médico pediatra com pós-graduação em saúde pública e formado pelo programa de liderança executiva em desenvolvimento da primeira infância pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos e ele exerce sétimo mandato como deputado federal. Dr. Eduardo Barbosa muito obrigado fica à vontade para dar as boas-vindas a todos que nos assistem. Muito obrigada por convite. Muito obrigado Luísia e sucesso aí nessa moderação tão importante. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer tanto bom, a minha imagem está aparecendo tanto a a OPAS como a CT por ter me incluído nesse momento de debate que para mim antes de tudo será um grande aprendizado para me atualizar nesse processo de discussão que vocês já estão fazendo há algum tempo né e que agora chega ao Congresso Nacional mais especificamente a Câmara dos Deputados com o projeto de lei apresentado pelo Paulo Teixeira que terá a primeira tramitação na Comissão de Seguridade Social e Família a qual eu pertenço e é ali que então nós vamos ter um espaço inclusive como o meu antecessor falou Cláudio onde nós poderemos inclusive buscar todos aqueles que interessam pelo tema e também conversar com a sociedade sobre esta proposição nós sabemos que é uma proposição que trará e despertará interesse de muita gente interesse inclusive também econômico daqueles que atuam diretamente no setor e não será fácil a gente construir dentro da Câmara dos Deputados a princípio né uma visão que possa nos dar êxito dentro da proposição de taxação é um primeiro passo e a Comissão de Seguridade será um termômetro extremamente significativo para a gente poder avaliar como a sociedade de uma forma geral pensa o tema e será muito rico e com certeza todos vocês estarão lá conosco é um prazer poder estar aqui ao lado do Leonardo Villela meu colega foi colega nosso também né estudamos na mesma universidade e ele agora junto ao CONAS ao César da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que eu tive prazer de conhecer ao Cláudio que eu acho que terá um papel fundamental para nos auxiliar nesse debate de impacto econômico e a Paula Johnson então estamos aí à disposição com uma visão muito de aprendizado só quero adiantar que hoje eu conversei com o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família que é o professor Luizinho do Rio de Janeiro e ele será o relator do projeto de lei o Paulo Teixeira tinha inclusive me solicitado que eu pudesse requerer mas o próprio presidente trouxe pra ele essa relatoria e ele me disse hoje que esta é uma das bandeiras que ele sempre trabalhou porque ele é médico também que é justamente a obesidade da infância e adolescência e por isso mesmo ele por esse trabalho histórico que ele diz ter como profissional de saúde ele quis assumir esse desafio e se comprometeu comigo que vai agendar o mais breve possível esta audiência pública que foi minha proposta para discussão do tema essa audiência ela deve ser marcada em breve ele já autorizou o secretário da comissão para que possa haver uma data o mais rápido possível e assim que nós tivermos essa data vocês serão os primeiros a serem informados mesmo porque foi a CT que me provocou apresentar o requerimento na comissão que foi aprovado para essa audiência pública então aqui para mim será um indicativo importante porque com certeza nesta audiência eu estarei presente ou até coordenando a audiência não sei se o presidente me designará para presidir essa audiência mas de alguma forma nós teremos ali uma voz oportuna e importante para os debates da comissão que antecederão a elaboração do relatório que o nosso relator irá apresentar no futuro então é uma determinante importante de saúde nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde a OPAS identifica já algumas décadas essa questão como uma questão prioritária alguns países já avançaram como foi apresentado aqui pela doutora Socorro em termos de impactos e resultados efetivos e agora chegou a hora do Brasil travar esse debate mais aprofundado através da lei então muito obrigado isso todo estou todo estou à disposição e serei todos ouvidos aqui para aprender com vocês um abraço deputado muito obrigada muito obrigada pelas informações e ao chamo agora dando continuidade aqui ao nosso encontro eu convido a Paula Jones que é diretora da geral da ACT promoção da saúde Paula é socióloga e mestre em estudos de desenvolvimento internacional pela Universidade de Roskilde na Dinamarca e entre as várias atividades ela compõe atualmente o comitê gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável Paula muito obrigada por que tributar as bebidas açucaradas e quais são as principais evidências os principais resultados dessa publicação que vocês lançam hoje muito obrigada boa tarde a todos e todas é um prazer aqui queria cumprimentar em primeiro lugar aqui acho que a OPAS agradecer muito a doutora Socorro pela parceria e toda a equipe a Luizete o Diogo e agradecer aqui a todas as pessoas que estão presentes aqui nessa mesa eu acho que cada um seja a presença do deputado Eduardo Barbosa por parte do Legislativo o Conas presente com certeza fiquei muito feliz de ouvir Leonardo a fala enfática em relação à defesa da tributação acho que tem caminhos também a nível estadual que a gente pode percorrer muito agradecida e feliz também com a parceria com o Cláudio Lucinda no relatório que é uma resposta super importante para a gente saber qual o impacto econômico dessa medida e para o Dr. César é um prazer também muito grande é muito muito importante essa parceria esse apoio das sociedades médicas a gente sabe pelo histórico o quanto isso foi fundamental para a gente conseguir avançar na agenda do tabagismo tendo dito isso eu vou rapidamente apresentar a CT mais para o público externo não para quem está aqui nesse painel bom e agradecer a Lígia que a Lígia também é jornalista até enquanto jornalista do Estadão acompanhou muito de perto todas essas agendas aí do tabaco fez matérias que foram divisoras de água eu diria para esclarecer os temas em relação a questão do tabagismo para a população mas a CT se dedica aos fatores de risco para as doenças clínicas não transmissíveis a gente começou a nossa atuação justamente no controle do tabagismo apoiando a implementação da Convenção 4 para o controle do tabaco no Brasil e hoje a gente se dedica também a outros fatores de risco das doenças crônicas com foco bastante grande na questão da alimentação e a questão da tributação ela é uma das políticas que a gente já tem o corpo de evidências em relação a isso ele é inequívoco seja do ponto de vista internacional seja de todos os levantamentos que a gente já fez aqui no Brasil até agora acho que esse levantamento feito pelas estimativas feitas pela FIP elas trazem números muito impressionantes não que a gente já não soubesse teoricamente que normalmente são esses números que aparecem até por evidências aí do Banco Mundial enfim outras instituições que vem se debruçando sobre esse tema já há algum tempo a gente também está muito feliz com a publicação desse relatório dessa parceria com a OPAS eu acho que ele é a OPAS já tem publicações sobre esse tema específico da tributação de bebidas adoçadas na região mas esse relatório eu acho que ele é o primeiro em língua portuguesa para focado na situação específica do Brasil trazendo as especificidades que a gente tem no Brasil hoje os desafios que a gente tem e para pensar assim por que tributar as bebidas adoçadas eu vou dar um passo atrás para a gente olhar um pouco para o contexto e o que a gente tem de desafio a gente além da pandemia da covid a gente também tem uma pandemia concomitante que é das doenças crônicas não transmissíveis e é claro que esses fatores de risco o tabagismo a questão da alimentação inadequada o consumo do álcool e a falta de atividade física são os principais fatores de risco que causam mais de 70% em torno de 70% das mortes no Brasil e no mundo e para você controlar essa pandemia também das doenças crônicas você precisa adotar essas medidas de saúde pública que são comprovadamente eficazes e elas se baseiam muito na evidência na história que a gente também tem em relação ao controle do tabagismo então assim a gente está falando de um conjunto de políticas públicas que são fundamentais para que a gente consiga criar ambientes que sejam mais favoráveis a escolhas saudáveis porque hoje a gente coloca a responsabilidade no indivíduo em relação às escolhas e muitas vezes esquecemos que os ambientes nos quais os indivíduos estão expostos eles são totalmente contrários às melhores escolhas então a gente precisa avançar muito nessa questão do ambiente e a tributação é uma das políticas que contribui para você diminuir o acesso daquilo que faz mal que é nocivo e você ampliar o acesso àquilo que faz bem para a gente colocando aí numa linguagem simples tem também o conceito da sindemia global que é olhar porque a gente está passando por alguns desafios que você pode em relação que associa a questão da obesidade na verdade a desnutrição todas as formas de malnutrição e a questão das mudanças climáticas e demonstra como elas estão interrelacionadas e isso para fazer um gancho que a questão do preço ela é muito importante a questão da tributação ela é muito importante porque aí a gente entra numa discussão que eu vou trazer mais à frente mas de pensar que esses produtos de consumo na realidade o preço deles não reflete o que eles custam para a sociedade são o que a gente chama das externalidades e é claro que acho que o Claudio pode falar muito melhor do que eu em relação a isso são as externalidades que esses produtos causam na sociedade mas a importância do relatório desse relatório mais uma vez agradecendo a Opas é de ser o primeiro que condensa compila muitas pesquisas muita informação que já vem sendo pesquisada levantada há alguns anos num relatório e traz além de a gente elencar todos os números em relação à obesidade a problemática que a gente está enfrentando e que isso é um desafio não só do Brasil mas do mundo mas que os números no Brasil eles são realmente assustadores em termos epidemiológicos aqui só trazendo alguns acho que já foi falado mas assim um em cada quatro adultos brasileiros eles estão com obesidade mais de 60% da população com excesso de peso quer dizer a gente está falando de uma verdadeira pandemia da obesidade também e o custo do tratamento dessas doenças é muito grande seja no Brasil seja no mundo o custo global a gente tem números aí da World Obesity Federation e também gostaria de agradecer também toda a parceria com a Bezo aqui no Brasil que tem sido muito importante para fazer essas discussões mas ele pode chegar a 1.2 trilhões de dólares anuais no Brasil esses custos podem somar mais de 34 bilhões de dólares isso sem falar dos custos enfim aí se a gente pode ir traduzindo isso esse relatório também a gente conversa com vários outros levantamentos que foram feitos como por exemplo qual que é o custo atribuível específico o número de mortes atribuível especificamente ao consumo das bebidas adoçadas qual o número de casos de diabetes que foi um outro estudo que a gente fez em parceria com o IEX ou seja o reconhecimento de que isso é um problema de saúde pública ele já está dado a discussão sobre a tributação mais especificamente ela acaba passando por uma questão de assim ah não ok isso é um problema para a saúde mas isso é muito ruim para a economia e aí eu até dialogando aqui com o deputado Eduardo Barbosa esse é um argumento que a gente ouve muito dentro do Congresso Nacional quando a gente vai levando essas informações em relação à necessidade da gente olhar de uma forma diferenciada para a questão das bebidas adoçadas inclusive com o intuito de colocá-las no imaginário seja da população seja dos parlamentares de que é um problema de saúde tão grave quanto a questão do tabaco e do álcool que as pessoas já estão mais assim aceitam melhor a ideia de que você tem que sobretaxar esse tipo de produto então acho que um dos pontos que esse relatório ajuda a trazer essa compreensão é que no caso das bebidas adoçadas é o mesmo tipo de justificativa a gente tem pela necessidade de você majorar os tributos e existem caminhos para isso a gente pode ser via do imposto seletivo a gente está no meio de discussões sobre uma uma eventual reforma tributária então existe aí na mesa a gente já tem vários levantamentos em relação também a qual seria o melhor caminho para a gente aumentar a tributação ou seja aumentar a tributação no caso da saúde pública a principal motivação é você chegar lá na ponta e diminuir o consumo é isso a intenção por trás da tributação é essa como uma medida de saúde pública só que ela é uma medida de saúde pública que é boa para a economia também que você consegue ao mesmo tempo aumentar a arrecadação e as evidências são bastante robustas em relação a isso mas ainda assim a resistência é muito grande porque obviamente qualquer mudança que a gente faça como se fosse um quebra-cabeça tem algum ator algum setor que ele pode vir a ter perdas e aí existe uma questão de um conflito de interesse inerentes entre os interesses da saúde pública de você reduzir o consumo de determinado produto e os interesses da empresa dos fabricantes daquele produto que precisam vender mais por razões óbvias sem precisar colocar aí ninguém em bom ou mal não é muito por aí mas é por essa lógica de mercado que a gente precisa lidar com esse assunto só que no Brasil e a gente hoje olhando para o nosso cenário de pandemia e de recessão econômica eu acho que a gente tem também quando a gente olha para esse assunto a gente tem uma certa urgência em relação a recursos para a saúde eu acho que a centralidade a importância da saúde a importância do nosso sistema único de saúde a importância do financiamento desse sistema único de saúde num cenário como a gente está enfrentando hoje ele ficou muito explícito então você trazer uma discussão sobre a tributação desses produtos que são nocivos à saúde que eles também tem uma consequência agravada para os pacientes sejam os pacientes que tem doenças crônicas são também os que tem os piores desfechos no caso de contrair a covid quer dizer você tem esse círculo vicioso também de uma falta de recurso então você aumentar o tributo desses produtos você está lidando com vários desafios com uma única cartada ou seja também a gente enxerga o tema da tributação como uma grande oportunidade de aumentar a receita do governo de melhorar os indicadores de saúde pública e de conseguir ter mais recursos para a saúde que eles são urgentes nesse momento que a gente está vivendo agora só que no Brasil a gente tem um desafio adicional que é a questão das graves distorções tributárias que a gente tem por conta de uma parcela mais significativa da produção de refrigerantes no Brasil ela está concentrada na zona franca de Manaus e portanto recebe uma série de benefícios incentivos fiscais que fazem com que a gente chegue numa situação de ter uma arrecadação negativa dessa categoria de produto ou seja isso é uma distorção do nosso ponto de vista da saúde é quase escandaloso que a gente possa subsidiar a produção de produto que causa os impactos que ele tem na saúde como esse produto então a gente tem esse desafio também de lidar com isso que obviamente é complicado você mexer com isso porque alguns atores estão ganhando bastante com isso e outra coisa que a gente sabe que é muito importante que eu acho que é importante dialogar com quais os argumentos que a gente ouve contrários a isso assim não a tributação não funciona a melhor coisa a fazer é educar a população aí vai estar tudo certo a gente sabe que isso não funciona se a gente estivesse até hoje falando de educar as pessoas em relação ao tabagismo a gente jamais conseguiria ter reduzido os índices de tabagismo como a gente conseguiu no Brasil quer dizer a educação definitivamente não é suficiente a gente precisa desse conjunto de medidas sendo que a tributação é uma das mais importantes junto com outras que é por exemplo a restrição do marketing a questão da informação clara nos rótulos e a questão da proteção das crianças principalmente no ambiente escolar então você precisa desse conjunto de medidas para você conseguir melhorar o ambiente que foi o que eu falei lá atrás que o ambiente saudável que ele vai ajudar a promover escolhas saudáveis e a gente precisa ter essas políticas públicas adotadas para melhorar esse ambiente e nem o Brasil em nenhum lugar do mundo adotou esse conjunto de políticas em relação à questão do desafio da má alimentação ou da obesidade então acho que isso é uma agenda grande que a gente tem adiante de nós eu acho que a gente já avançou muito nos últimos anos principalmente acho que o doutor César trouxe muito bem aí a questão dos ultraprocessados o impacto desses produtos na dieta da população como um todo e que a gente precisa de medidas regulatórias para lidar com esse desafio então a gente está falando aqui de um dos aspectos desse conjunto de políticas que é o mais eu diria o que não tem nenhuma dúvida em relação a sua eficácia ter funcionado em outros locais apesar da gente ouvir nos países onde foi adotado apesar da gente ouvir muitas vezes que não funcionou principalmente pelos adversários aí do campo que podem vir a perder alguma parte dos seus lucros em função de alguma alteração nesse sentido então nós sabemos qual é a solução nós temos todas as ferramentas para fazer com que isso aconteça nós temos todas as informações muito bem detalhadas eu acho que esse tipo de debate ele é fundamental para a gente conseguir avançar e a gente também tem a opinião pública favorável a esse tipo de medida a gente pergunta assim fizemos pesquisas de datafolhas ok o que que seria um fator mais relevante para a redução de consumo de refrigerantes 79% da população fala que se os preços fossem mais caros isso ia afetar nas escolhas eu acho que essa coisa de preço todos nós sabemos que preço é um elemento muito determinante na hora de fazer escolhas de consumo eu para fechar aqui eu vou compartilhar rapidamente aqui a cara do relatório e uma página onde está reunido todas as evidências que a gente já tem compiladas e que a gente está numa página onde a gente reúne todas essas evidências inclusive as do relatório elaborado pela FIP que é representado pelo professor Cláudio Lucinda aqui a cara do relatório queria convidar todo mundo para navegar por ele está muito bonito as informações muito claras falando sobre regressividade dos impostos a questão do ambiente obesogênico como eu já falei quais as causas dele essas parcerias pela saúde de todos pelo bem coletivo e esse também ele está no site da ACT e também no site da OPAS e aqui só para trazer aqui para compartilhar esse aqui o evidências.tributosaudável.org.br onde esse relatório e todos os outros que a gente já compilou sobre esse tema da tributação de bebidas adoçadas estão reunidos então convido a quem quiser conhecer mais sobre esse assunto se aprofundar mais que faça aqui uma visitinha vou parar por aqui muito obrigada e muito obrigada Ligia e aqui a todos presentes aqui na mesa Muito obrigada Paula pela sua apresentação porque uma série de vontade de fazer várias perguntas mas agora a gente tem esse período agora a gente abre com um período para uma rodada de perguntas e eu vou começar fazendo uma pergunta para o doutor César a Paula chegou a comentar que e o próprio relatório ele fala que a obesidade não é um problema individual eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso para a gente e eu gostaria que o senhor me explicasse também o seguinte por que que a obesidade ela cresce tanto no Brasil e no mundo e o que que pode acontecer se nada for feito obrigado pela pergunta Ligia então eu diria assim para você a obesidade como várias dessas doenças crônicas não transmissíveis ela é uma combinação de fatores ambientais e também fatores genéticos então logicamente existe sim alguma característica individual de algumas indivíduos que pode levar à obesidade espontaneamente nós temos na verdade nós como médicos eu gosto sempre de falar que a obesidade não é uma doença é uma síndrome na verdade então nós temos dentro dessa população enorme de indivíduos obesos várias causas várias etiologias para o mesmo problema então obesidade não é um problema único você vai ter pessoas e a gente tem relatos né e conhece de literatura pessoas que têm obesidade exclusivamente com problema genético realmente e a gente tem na grande maioria nessa pandemia de obesidade lógico um grande contribuição dos fatores ambientais como a Paula destacou bem por que que ela cresce ela cresce porque nós aí nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a evolução né um pouco de darwinismo aí então evolutivamente né nós vivemos milhões de anos aí no planeta sem um acesso direto a alimentos né nós tínhamos que caçar nós tínhamos que correr atrás da nossa alimentação então biologicamente o nosso corpo se desenvolveu para nos proteger contra a desnutrição né contra a perda de peso então quem sobreviver os genes que a gente tem todo o nosso sistema metabólico sistema hormonal sistema neural ele foi desenvolvido para nos proteger para reter energia então o tecido adiposo eu sempre brinco né ele não é para deixar ninguém feio né não tem essa coisa do estereótipo do fenótipo o tecido adiposo é um tecido importante no nosso organismo porque ele é onde a gente guarda a nossa energia quando a gente vai combater doenças né a gente precisa do tecido adiposo que é lá que a gente tem a nossa energia o que acontece é que desde lá da revolução industrial um pouquinho antes a gente começa a ter ilimitada ilimitado acesso né aos alimentos isso vai progressivamente sendo maior e maior até chegar onde nós estamos hoje né com alimentos altamente açucarados riquíssimos né em calorias e juntamente com isso como a Paula falou nós deixamos de caçar né a gente parou completamente nós temos uma vida totalmente sedentária e tudo que é feito na nossa vida hoje desde o nosso televisão ao nosso celular ao nosso carro é feito para que a gente não gaste nada de energia então nesse momento no planeta a espécie humana está combinando um organismo biológico propenso a guardar reter energia junto com sedentarismo e má nutrição má alimentação e isso está levando essa obesidade cada vez maior cada vez pior na nossa população inclusive atingindo todas as classes sociais nós devemos lembrar que novamente enfatizar que as classes mais vulneráveis hoje são as que têm tido maior aumento de obesidade e também nas crianças a obesidade também é um grande problema então é por isso por esse conjunto de coisas que a gente tem visto cada vez mais o aumento da prevalência da obesidade na população do Brasil e do mundo inteiro muito obrigada doutor César eu faço agora uma pergunta para o doutor Cláudio uma das principais agressões contra a tributação de bebidas açucaradas é que justamente haveria perdas para a economia e uma redução de empregos o que o estudo revelou doutor o estudo que o senhor conduziu revelou tem uma cortadinha tem uma cortadinha no áudio mas eu acho que eu entendi a pergunta foi um dos argumentos levantados pelos oponentes da ideia da tributação de bebidas açucaradas são os impactos econômicos e aí perguntou sobre os resultados do estudo esse foi um estudo conduzido pela FIP a pedido da ACT eu imagino que a parte das conclusões esteja nesse relatório que está sendo apresentado agora eu agora vou falar um pouco sobre o relatório a ideia é a seguinte bom esse é um debate do ponto de vista econômico acho que o professor César falou um pouco do ponto de vista de saúde a gente vai ter outros membros outros palestrantes que vão falar também sobre o aspecto de saúde pública mas mesmo do ponto de vista econômico esse é um argumento que precisa ser olhado do jeito correto e o relatório ele analisa da seguinte forma olha você tem uma tributação sobre bebidas açucaradas existem dois efeitos o primeiro efeito é o efeito da substituição dentro das das próprias bebidas significa que a pessoa vai necessariamente parar de beber porque ela em certa medida existe uma necessidade biológica então você vai ter uma substituição para fora das bebidas açucaradas para os outros tipos de bebidas e além disso o que que acontece essa substituição também impacta diferentes setores da economia ou seja essas pessoas que pararam de consumir bebidas açucaradas por causa desse imposto elas vão consumir outros tipos de bebidas que tem outros tipos de demanda em termos de geração de renda de geração de produção de geração de PIB e para você fazer essa análise então você precisa um passo atrás você precisa olhar a economia para um contexto um pouco mais amplo não apenas só o setor de bebidas açucaradas mas o setor de bebidas como um todo as bebidas açucaradas e as outras bebidas e também a economia como um todo porque esses setores são dinâmicos e eles absorvem mais mão de obra geram mais empregos em resposta a essas mudanças de demanda e essa foi a nossa análise foi a análise que foi realizada no relatório da FIP que as conclusões estão ali parte das conclusões deve estar no relatório que está sendo lançado hoje da ACT com a Ocas ou seja quando você vai para trás e você olha as coisas na perspectiva correta esse efeito ele muda de sinal ou seja vai ser prejudicial o setor de bebidas açucaradas vai mas para a economia como um todo você tem efeitos positivos não apenas de arrecadação mas até de geração de empregos foi a essência do relatório que a FIP produziu em resposta a uma solicitação da ACT Dr. Claudio eu vou emendar uma outra pergunta com o senhor novamente o senhor está me ouvindo eu gostaria de saber o seguinte existe algum algum percentual que o senhor acharia razoável para esse aumento de impostos o que o senhor acha que seria interessante e hoje o preço o preço do revergerante no Brasil ele é baixo vamos lá então assim dentro desse trabalho que foi feito para a ACT inclusive a Paula fez um anúncio muito legal do site existe um simulador que você consegue avaliar para diferentes níveis de tributação quanto você tem de arrecadação quanto você tem de efeito sobre emprego quanto você tem efeito sobre PIB eu recomendo muito e depois eu vou pedir para a Paula mostrar novamente o site porque ele ficou assim ficou muito bonito e aí eu tenho que cumprimentar a equipe da ACT porque realmente ficou muito bonito a resposta sobre a sua pergunta tipo qual seria a tributação ela sai fora um pouco do âmbito do trabalho e eu como professor e aí tirando o meu chapéu de acadêmico acho que a resposta depende muito do objetivo que se pretende porque você tem várias você tem várias pernas quando você olha esse problema do tributo sobre bebidas açucaradas andando ao mesmo tempo você tem a perna do efeito da saúde pública você tem a perna da arrecadação tributária e você tem a perna da atividade econômica todas essas três coisas e eu como acadêmico não me arrogo o direito de saber a resposta eu acho que tem que ser discutida com a sociedade o que se precisa como acadêmico é que a gente mostre e apresente quais são as trocas envolvidas ou seja se for um imposto mais baixo você vai ter menores efeitos de arrecadação você vai ter menores efeitos de saúde alguns setores vão se beneficiar menos outros setores vão se prejudicar menos eu acho que essa é uma conversa e aí o deputado sabe provavelmente sabe muito mais do que eu é uma conversa que se tem que ter com a sociedade ela não é uma conversa que se pode resolver única e exclusivamente na academia o que a academia pode fazer e acho que a gente fez um trabalho muito bonito conseguir mostrar as trocas envolvidas tá certo muito obrigada e eu pergunto agora para o doutor Leonardo o senhor no início da sua exposição doutor Leonardo o senhor falou do quanto isso seria importante de quanto o aumento na tributação de bebidas açucaradas poderia trazer benefícios para a saúde da população principalmente para crianças na redução de obesidade infantil e eu pergunto para o senhor o seguinte o Conais o senhor o secretário já tem alguma ideia de como isso poderia ser feito seria pela eventual reforma tributária seriam projetos específicos pode ser a combinação de tudo qual que o senhor acha que seria o melhor caminho para se ter uma 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 a elevação da tributação das das bebidas açucaradas no Brasil obrigada obrigado Lígia bem primeiro eu queria cumprimentar a Paula Jones e também a Zocorro Gross pela publicação eu li ficou muito didática muito clara muito objetiva uma leitura muito agradável e com certeza absoluta isso vai ser importante para esclarecer as pessoas essa publicação tem um um efeito bastante pedagógico aí nessa nesse embate que nós estamos travando para a tributação das bebidas adoçadas segundo o Conas eu vejo duas linhas principais de ação uma linha dentro dos próprios estados nós sabemos que já foi dito muitos estados concedem incentivos fiscais no ICMS para indústrias que produzem bebidas adoçadas não é uma briga fácil quer dizer os secretários de saúde terão que convencer o governador terão que convencer o secretário da fazenda mas eu acho que é possível sim eu acho que é possível mostrando que ao lado de um aumento de arrecadação que fortaleça o sistema único de saúde nós seremos uma população mais saudável com menos mortes evitáveis segundo a grande luta no Congresso Nacional e acho Lígia que não precisamos esperar reforma tributária reforma tributária é complexa é polêmica não é fácil chegar a um consenso eu acho que esse é um trabalho que deve ser realizado paralelamente e são alvissareiras as notícias do deputado Eduardo Barbosa de que o relator o deputado doutor que foi secretário de saúde do Rio de Janeiro que fez foi colega nosso no Conas e que defende essa bandeira é o presente da comissão e o relator desse projeto de lei do deputado Paulo Teixeira e ao mesmo tempo considero que o papel do deputado Eduardo Barbosa que foi meu colega na Câmara que eu conheço muito bem a sua competência e o seu compromisso com a saúde no sentido de convencer os seus pares para que nós possamos aprovar é o primeiro passo a aprovação na comissão de Seguridade Social e Família a comissão de Seguridade Social e Família tem parlamentares que são formadores de opinião dentro do Congresso que são líderes de opinião e a sua aprovação é muito importante para que ele seja aprovado posteriormente no plenário da Câmara e depois no Senado Federal portanto esse é o trabalho que nós temos que fazer essa é a nossa lição de casa já começamos a fazer isso com essa publicação da CT e da OPAS nós vamos ter muitos argumentos para trabalhar com secretários estaduais e para que eles trabalhem dentro dos seus estados e para trabalhar também no Congresso Nacional Muito obrigada doutor Leonardo e eu passo agora aproveito e emendo uma pergunta para o deputado Eduardo Barbosa justamente na mesma linha que o doutor Leonardo estava dizendo deputado qual o senhor acha que vai ser a receptividade desse projeto na Câmara dos Deputados e eu emendo perguntando se o fato de nós estarmos aí vivendo uma pandemia sabendo que alguns fatores de risco como obesidade agravam agravam também todos os desfechos relacionados a covid o senhor acha que isso de alguma forma isso pode ser também usado como argumento para convencer os parlamentares a dar celeridade nessa discussão muito obrigada Bom Lígia na realidade a gente precisa entender a Câmara dos Deputados que é um espaço de representatividade direta da sociedade ou seja todos nós deputados representamos o cidadão os segmentos diversos organizados ou não da sociedade brasileira então qualquer tema que pode afetar a economia dos municípios que os parlamentares representam ou qualquer proposta que possa identificar alguma provocação alguma causa de desemprego lógico que você terá primeiro uma reação de atenção a essa proposição é diferente do Senado que o Senado ele tem a representatividade dos Estados e geralmente os senadores e é uma casa revisora também ela vê o interesse global do Estado agora a Câmara não nós temos ali as diversas forças atuando de interesses dessa sociedade da mesma forma existem os representantes que tem vínculos com os setores econômicos e esses parlamentares são parlamentares inclusive que tem espaços de influência muito grande até pela condição de persuasão de seus partidos e assim por diante então todo tema que vem fazer uma sobretaxa ou aumentar um imposto traz realmente um alerta vamos dizer assim todos ficarão em alerta como é que é isso né mas a Câmara ela tem um dentro do regimento um processo de trâmite de todas as propostas legislativas onde cada comissão analisa uma questão então dentro da Comissão de Seguridade Social e Família a análise ela vai ser quase exclusivamente do mérito relacionado à questão de saúde porque a seguridade ela justamente é responsável por dar parecer às propostas legislativas nos impactos da saúde da previdência e da assistência social e ali nós temos muitos médicos né médicos esses que com certeza poderão estar muito mais sensíveis a uma questão que como foi falado pela Paula isso já é uma coisa dada né a questão da obesidade é um problema é uma coisa dada a medicina já identifica isso como um grande problema do século né e todos nós que somos médicos ali e outros profissionais de saúde que também ali se fazem presentes terão uma facilidade muito grande de entendimento e de percepção do mérito então eu acho acredito que na Comissão de Seguridade Social esse debate ele pode ser mais fácil de ser travado agora nas outras comissões principalmente de tributação esses assuntos como foi levantado pela Paula e pelo Cláudio vão ser mais aguçados né esse impacto em termos de desemprego impacto em algumas regiões em alguns territórios brasileiros numa redução de venda de um determinado produto nós sabemos que algumas cidades elas giram às vezes em torno de uma única indústria que é a que mais arrecada para aquele município então isto é extremamente sensível também e dependendo do mapeamento de onde estão esses municípios né eu não sei dizê-lo eu não sei se esse estudo aponta a produção do das bebidas adocicadas no Brasil aonde que elas estão mais concentradas foi citada aí a questão da Zona Franca de Manaus que já é um problema vai suscitar todos os deputados dos estados da Amazonas em relação a essa questão né e às vezes o norte brasileiro acaba sendo solidário a outros estados nessa questão então nós teremos que ter muita argumentação no mapeamento desses impactos né e como essas indústrias também elas já pensam em estratégias para a produção de outras bebidas né não açucaradas que poderiam também estar sendo competitivas e não criando um impacto desemprego territorial ou regional então é esse jogo de xadrez para nós é um jogo que tem que ser muito bem jogado no aspecto de ter argumento a cada ponto a cada item né você tem que desconstruir as argumentações existentes né por isso que o Cláudio coloca né ele colocou até julgou para nós mesmo essa responsabilidade de conversação e é do congresso nacional essa responsabilidade não importará na câmara dos deputados a questão macro econômica apenas esses aspectos micro regionais terão muito peso nessa discussão e nesse debate e acaba contagiando uma decisão né e nós sabemos que vai ser tramitado dentro da comissão de desenvolvimento econômico indústria comércio e serviço de finanças e tributação onde vai discutir o mérito e artigo vai discutir também o mérito e a constituição e justiça e cidadania então você vê que nós temos ali um longo percurso e cada uma dessas comissões nós teremos ali um foco específico de debate e discussão na seguridade eu acho que é mais tranquilo é lógico que um parecer na seguridade sobre o mérito em relação da saúde tem peso né acredito que tanto a ACT como a OPAS deve inclusive procurar o professor Luizinho para que possa apresentar já de antemão esse relatório não sei se já foi feito né mas é interessante que possam marcar uma audiência pessoal com ele justamente porque como presidente ele terá ali também um processo de desencadeamento desse debate de discussão porque ele pautará no momento certo inclusive esse relatório e ele poderá sentir como essa comissão a partir dos membros que a constituem estão percebendo essa proposta eu tenho certeza que ele já deve estar recebendo inúmeras pressões de todos os lados principalmente do interesse econômico e tem um outro aspecto que também é complexo na Câmara é que existe um segmento de parlamentares que defendem muito a liberdade do cidadão de fazer suas próprias escolhas né então acaba isso influenciando também o debate então olha como que o Claudio colocou muito bem nós temos que mostrar para ele né que ninguém está proibido de tomar coisa alguma né o que nós estamos fazendo é justamente melhorando um produto ou fazendo com que ele seja menos nocivo né então isso também tem que ser muito bem traduzido porque ninguém é contra a indústria que fabrica esses produtos mas nós precisamos inclusive fazer com que ela entenda né que esse produto tem que ser inclusive aprimorado a cada dia e essa taxação ela vai ser debatida dentro de um contexto de interesses regionais isso eu não tenho dúvida muito obrigada deputado o senhor fez ali mostrar um cenário muito muito claro muito preciso de todas as de todas as as vertentes de todas as as linhas de força em torno desse assunto e aí eu emendo uma pergunta para Paula Paula você sempre disse que a indústria o Brasil financiava a indústria de obesidade no Brasil né então e seguindo aqui no raciocínio do deputado Eduardo Barbosa eu pergunto para você quais seriam os mecanismos para tentar destravar retirar esses empecilhos para a discussão da tributação de bebidas o que que você vislumbra e você fez um paralelo desculpe me alovar um pouquinho mas você fez um paralelo no início da sua conversa sobre a taxação de bebidas açucaradas essas medidas para uma alimentação mais saudável a toda o combate toda a luta que foi feita para reduzir prevenir o tabagismo no Brasil e na questão do tabagismo havia lá um programa de transição de apoio de pessoas que tinham culturas ali para que trabalhavam com fumo tinham um programa de transição você acha que seria necessário para destravar essa discussão alguma coisa semelhante existe esse paralelo eu queria o seu comentário por favor muito obrigada obrigada Lígia obrigada deputada deu várias pontos super importantes para o debate eu queria até começar vou começar aqui pela liberdade para chegar na pergunta mais específica que a Lígia fez em nenhuma das políticas que a gente vem promovendo são assim claro que esse argumento acaba aparecendo como um Estado querendo mandar na vida das pessoas mas a gente entende ele até de um ponto de vista de que não na verdade a gente está querendo que as pessoas primeiro possam fazer escolhas com base em informações claras que não é isso que acontece principalmente nessa categoria de produtos que a gente sabe que são nocivos e muitas vezes são propagandeados como não nocivos e outra coisa fundamental que aí é o ponto de vista da tributação esses produtos são artificialmente baratos porque eles não pagam eles não cobrem o que eles custam para a sociedade então eu acho que as pessoas são absolutamente livres para escolherem o que elas querem mas eu acho que o custo ele tem que refletir o preço final tem que refletir o que isso custa para a sociedade aí cada um é livre para fazer a própria escolha mas o que não dá é que as custas das pessoas adoecerem um setor único um setor um setor limitado enriqueça eu diria quase que ilícito imoralmente talvez com as distorções que acontecem mas eu entendo que esses argumentos econômicos eles são super importantes a gente tem muito bem embasado o que isso causaria em termos de impacto inclusive no estudo da FIP liderado pelo professor Cláudio Lucinda a gente demonstra que outras cadeias produtivas que geram muito mais mão de obra já entrando na pergunta da Lígia do que a produção industrializada de refrigerante por exemplo e de outras categorias de bebidas adoçadas elas poderiam ser fomentadas então você tem eu acho que é o desafio coletivo que a gente tem é como a gente construir essa contra-argumentação para demonstrar que na realidade essa cadeia produtiva de refrigerante ela gera proporcionalmente poucos empregos em relação a outras atividades econômicas e elas têm um custo muito grande então assim não é nem que vai ter uma perda econômica essa perda econômica e vai ter para um setor grande eu entendo perfeitamente o ponto em relação a municípios que são dependentes de uma única indústria que está lá sediada naquele município só que quando a gente muitas vezes quando a gente olha o que está por trás desses números a gente vê isenções fiscais a gente vê outras formas de incentivos ou seja eu acho que o nosso desafio é trazer colocar de forma muito clara quais são os números que estão por trás desses argumentos de que isso vai gerar perdas econômicas porque nenhum estudo aponta para a perda econômica no cômputo geral e até mesmo acho que esse debate da Zona Franca de Manaus é muito mais complicado a gente não está nem entrando na disputa da Zona Franca como um todo mas na categoria específica de bebidas adoçadas que a gente não deveria subsidiá-las como uma política pública para a gente ter um pouco de coerência entre as nossas políticas públicas e aí já falando Lígia eu acho que nesse aspecto é bastante diferente do tabaco em relação que tem até hoje lamentavelmente o programa está completamente morrendo de inanição mas o programa de diversificação das áreas cultivadas com fumo ele foi um elemento muito importante porque no caso do tabaco o Brasil tem centenas de milhares de famílias que produzem fumo dependendo dessa produção então esse era um elemento importante mas isso é bastante diferente no caso do refrigerante pelo fato da industrialização e da mecanização não é uma produção tão manual como é no caso do tabaco então por esse aspecto eu acho que seria mais fácil por outro aspecto como é um produto muito mais disseminado na sociedade como um todo a gente ainda tem alguns desafios e por fim eu acho que a questão fazendo uma analogia de novo com o tabaco isso talvez soe para o momento atual na sociedade um pouco ainda radical mas acho que a partir das ideias que hoje são radicais que amanhã a gente vê grandes mudanças porque no início lá atrás a gente ouvia que seria impossível por exemplo você conseguir um ambiente livre de fumo eu acho que isso hoje é uma coisa absolutamente óbvia para todo mundo eu acho que é entender que essa categoria de bebidas adoçadas são bebidas ultraprocessadas que são absolutamente supérfluas ninguém precisa dessas bebidas então elas deveriam minimalmente tentar minimizar os impactos que elas causam e as pessoas seguem livres assim mas para escolher com um pouco mais assim de acesso a informação e um preço mais justo no sentido de minimizar os impactos que causa na sociedade mas eu acho que esse debate é super importante ele sempre é muito bem-vindo qualquer que seja ele ele é muito bem-vindo que acho que através do debate que a gente consegue avançar nessa compreensão da sociedade sobre a importância desse tema e a gente não tem dúvida do quão importante ele é muito obrigada Paula a gente tem recebido algumas perguntas a gente tem recebido algumas perguntas e eu vou fazer uma das perguntas foi endereçada para você Paula eu vou fazer aqui a gente já está quase chegando no nosso horário a pergunta é de Lucas Diniz ele pergunta como a tributação sobre bebidas adoçadas poderia ser mais um passo para a tributação de alimentos ultraprocessados e ricos em energias em energia como carne vermelha e laticínios é não a gente pensa quando a gente fala em tributação das bebidas adoçadas eu acho que é o primeiro passo rumo superando vários desafios que a gente vai ter pela frente mas é um primeiro passo no sentido de pensar na categoria dos alimentos ultraprocessados como um todo que é uma categoria de alimentos trazendo aqui um pouco do que já foi falado essa mudança de padrão de dietas em populações quanto maior é o percentual que uma população consome de ultraprocessados piores são seus indicadores de saúde essa é uma evidência cada vez mais robusta que só se solidifica que vem se solidificando que é a base do guia alimentar para a população brasileira então naturalmente a gente vai chegar em algum momento começar a fazer essa discussão sim bebidas adoçadas é o que assim esse já não tem mais nem o que discutir esse deveria ser se eu tivesse o poder da caneta esse é o tipo da medida que deveria ser implementada já mas óbvio que isso acontece dentro do processo de debate democrático e de conscientização das pessoas a gente está ciente que isso é um processo mas sim a intenção mais no longo prazo é chegar aí também mais uma pergunta quais seriam os setores mais beneficiados com a tributação e quais seriam as regiões também mais beneficiadas é isso que eu acho um elemento super importante até para a gente pensar trazendo de novo o contexto o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo acho que a gente não tem que ter orgulho nenhum de falar isso mas tem que falar de trazer essa informação porque somos muito desiguais é assim é imoral o índice de desigualdade do Brasil e quando a gente olha para a tributação desses produtos ela também teria um elemento de distribuição de renda e de fomentar outras cadeias produtivas que eu mencionei como por exemplo a cadeia produtiva do leite concentrada também na região nordeste ou seria ela trazia dois elementos na questão de você fomentar outras cadeias em regiões do Brasil que são em maior situação de vulnerabilidade então é de novo uma medida que ela tem só aspectos positivos no ponto da saúde e da economia Muito obrigada a gente já está chegando no nosso horário então a gente segue agora para os comentários finais nosso encontro e eu peço para cada um dos convidados que façam os comentários finais até três minutos cada um podemos começar com você doutor Leonardo por favor fique à vontade pois não Lígia bem quero mais uma vez cumprimentar a Opas e a CET pela iniciativa pela publicação cumprimentar todos os panelistas e dizer que eu sou extremamente otimista em relação a essa nossa proposta de aumentar a tributação sobre as bebidas adoçadas e reduzir o consumo de açúcar reduzir o consumo de calorias como já foi dito anteriormente quando nós ninguém imaginava que nós tivéssemos aí num prazo relativamente curto ambientes absolutamente sem tabaco sem fumo e por outro lado também ninguém imaginava que nós tivéssemos uma redução expressiva no consumo de sal nos alimentos uma redução no consumo de sódio acho que esse é o nosso próximo desafio a redução do consumo de açúcar e o começo pelas bebidas adoçadas é um começo muito alviçareiro acho que claro que a luta é grande é longa mas nós temos todas as condições de vencê-lo como foi dito aqui pelos diversos participantes desse painel muito obrigado a todos muito obrigado doutor Leonardo agora por favor doutor César Luiz já tem três minutos para fazer os comentários finais muito obrigada mais uma questão obrigado Lígia eu vou aproveitar rapidamente o primeiro minuto o segundo minuto desse meu comentário final para colocar um pouquinho mais de uma nota científica aqui nesse painel e responder por que a indústria coloca tanto açúcar nesses alimentos né então nós temos hoje estudos muito claros de ressonância magnética funcional que mostram quando a gente ingere uma quantidade grande de açúcar principalmente se for associado com gordura junto nós ativamos áreas cerebrais de prazer enorme né então a indústria sabe muito bem as razões biológicas do porquê né colocar tanto açúcar tanta gordura nesses alimentos que tem um valor nutricional muito baixo mas um valor comercial muito alto então eu termino aqui agradecendo dizendo que foi uma honra para nós da ESBEM da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia participar desse painel painel com pessoas tão importantes tão engajadas nessa luta que é uma luta difícil como já foi colocado pelo deputado Eduardo Barbosa como foi né muito difícil a luta para o tabagismo durante anos mas que teve um resultado muito positivo no final nós já temos exemplos no mundo de vários locais do mundo em que isso está funcionando está funcionando muito bem os últimos detalhes aí do México né o país o México tem resultados muito positivos que acho que deve ser utilizado aqui para argumentações tanto do ponto de vista de convencimento das autoridades legislativas quanto do ponto de vista para mostrar o ponto de vista econômico né como o Cláudio já bem mencionou então dizer que foi realmente um grande prazer estar aqui com vocês acho que nós temos uma luta grande mas que nós vamos no final ter bons resultados temos que ser otimistas né e vamos continuar nessa luta para convencer os nossos legisladores os nossos pessoas do poder executivo da importância disso né e que eles vão ter no final um resultado econômico muito mais positivo do que isenção fiscal para a indústria de alimentos ultraprocessados muito obrigado muito obrigada doutor César por favor doutor Cláudio Lucinda os seus comentários finais é muito mais novamente muito obrigado pela oportunidade de participar nesse evento meu comentário final é eu acho que o seguinte economia é uma ciência social essencialmente uma ciência social e como ciência social eu acho que ela brilha especialmente não da forma de dar respostas definitivas para questões que melhor podem ser respondidas pelo debate político mas da forma de apresentar as alternativas para a sociedade de uma forma correta e da melhor forma possível acho que o nosso trabalho como economistas é muito esse mostrar quais são os dilemas envolvidos e conseguir colocar o debate na perspectiva correta eu acho que esse é um desafio que a comunidade acadêmica e economia tem para esse assunto e eu fico assim especificamente com respeito ao trabalho que foi feito pela FIP para a CT eu acho que a gente foi muito bem cuidadoso nesse ponto detalhando exatamente quais são as escolhas envolvidas e tornando isso público de uma forma bastante acessível e eu acho que nesse sentido de tornar as alternativas disponíveis mais claras para o debate eu acho que é onde a gente pode contribuir para essa conversa que ainda vai ter muitos capítulos isso ainda é ainda temos cenas dos próximos capítulos para ver mais uma vez muito obrigado muito obrigada doutor Claudio e eu chamo agora o deputado Eduardo Barbosa para as considerações finais bom eu também quero agradecer a todos vocês pelo momento de aprendizado acho que todos contribuíram para o meu pensamento para poder ele estar mais seguro inclusive das lutas dos debates que vamos ter que fazê-los dentro do Congresso Nacional mas eu entendo que nós temos como referências positivas que alguns comportamentos que antes não entendíamos que pudéssemos ser modificados acabaram sendo modificados gradativamente e hoje nós temos a sociedade ao lado de várias questões que foram mudadas por processo de legislação inclusive também com a questão que envolve a questão financeira eu lembro muito bem quando se debateu a questão do uso do cinto de segurança era uma coisa que já tinha indicativos claros da importância para evitar mortes e acidentes graves no entanto quando foi imposto uma multa é que de fato as pessoas aderiram a mudança de comportamento hoje todo mundo já entra no carro e já busca esse cinto de segurança a própria questão do tabaco nós presenciamos algumas das lutas que foram travadas dentro do Congresso Nacional inclusive para mudança de comportamento hoje a gente lembra meu Deus fumava-se dentro de um avião era uma coisa praticamente possível e que hoje ninguém vê mais essa possibilidade de cometer esse ato a não ser alguém que tem algum tipo de distúrbio sério então em relação a questão em pauta nós entendemos que de fato a taxação ela vai ser um indutor de mudança de comportamento mas tem que ser seguida e acompanhada e nós temos que trabalhar também com essa proposição com uma divulgação ampla por parte inclusive do governo do entendimento da população o quanto isso é lesivo para a saúde e eu como pediatra nós sabemos muito bem que uma das razões da pediatria Leonardo é justamente fazer com que as pessoas se tornem adultos mais saudáveis para que evitem doenças futuras então nós precisamos muito trabalhar com os conceitos também de uma divulgação ampla como foi feita com o cigarro dos malefícios feitos para que para que a gente possa ter a sociedade ao nosso favor mas vamos em frente e vamos conquistar eu acho que temos certeza que vamos fazer essa conquista obrigado a todos vocês eu é que agradeço doutor Eduardo professor deputado Eduardo Barbosa muito obrigada pela sua contribuição e eu chamo agora Paula Jones por favor seus comentários finais bom muito rapidamente é só me somar aí a todos os agradecimentos todo mundo que participou aqui também quem aí é audiência queria falar assim o debate por mais polé primeiro que a gente está pronto para esse debate disposto motivado porque a gente acredita que pela causa que a gente está advogando trazendo e compilando e fazendo pesquisas e trazendo as melhores evidências a polêmica às vezes ela é importante que a polêmica ajuda também nessa formação de consciência então ok vamos enfrentar essa polêmica trazendo sempre as melhores evidências disponíveis e eu acho que no final das contas a gente está estamos todos aí no mesmo barco estamos todos no mesmo planeta a gente está falando de uma cadeia produtiva que ela tem impacto não só à saúde mas ao meio ambiente se você olhar para o aspecto aí do plástico que é uma das externalidades muito grandes associadas a essa cadeia produtiva ou seja a gente precisa se reinventar todos os atores precisam se reinventar a gente não pode seguir consumindo 1.6 do planeta da forma que a gente faz hoje nos nossos modelos de produção e consumo então acho que é um assunto que diz respeito a todos nós então a gente precisa sim avançar precisa fazer esses debates difíceis a gente precisa se reinventar e isso inclui as indústrias esses setores econômicos que trazem danos à saúde ao meio ambiente e acho que a gente está avançando a gente está avançando do guia alimentar para a população brasileira acho que foi um exemplo muito importante de como um setor uma parcela significativa dos atores sociais que acompanham esse tema se manifestaram na defesa do guia alimentar eu diria que ele é um patrimônio aqui do Brasil de um acúmulo de evidências sendo traduzido em recomendações para a população ele é a nossa grande referência para todas essas políticas que a gente está falando hoje em dia a gente sabe que as pessoas sabem da importância da comida de verdade como esse foi um conceito também que está pegando então assim a gente apesar de todas as o enfrentamento de um setor econômico muitíssimo poderoso a gente acredita que a gente vai seguir adiante porque no final das contas a gente está estamos todos aqui dentro desse dos limites do planeta Terra e a gente precisa se reinventar tem uma economia que seja mais a serviço das pessoas a serviço do nosso bem-estar muito obrigada e seguimos juntos aí nessa nessa missão ótimo muito obrigada Paula o nosso encontro termina aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos os convidados e também todos que acompanharam esse webinar e lembrar que o documento e essa publicação ela já está disponível tanto no site da OPAS quanto da ABCTR então um grande abraço para vocês muito obrigada tchau boa tarde tchau 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 tchau